e aí e aí e aí e aí e a nova aqui o cara tomando banho de piscina olha aí meu pô isso aqui é uma inveja será que tá tranquilo aqui ó mas o cachorro aqui vai matar muita gente de inveja Olha aí, olha aí, ele disse que o cachorro morreu, amigo do homem, mas nesse caso ele não tá assinando a medicina não aqui.